Vou fazer esse convite aqui da foto, ele é bem simples, tá? É mais para disponibilizar o molde mesmo e explicar sobre as medidas. A arte, cada um faz a sua, né? Eu disponibilizei duas versões, o tamanho médio, que é esse que tá na imagem, e o tamanho grande, que usa uma folha inteira. Esse que tá na imagem, cabe dois por folha, o envelope, e quatro convites por folha. Já o tamanho grande, cabe dois convites por folha e o envelope somente um, tá bom? Eu vou mostrar como que ele fica, ele fica lindo, vocês podem fazer o laço de acordo com o gosto do cliente, e também a impressão do papel também de acordo com o gosto. Esse da foto eu fiz em 230 gramas, fotográfico, e o envelope eu fiz em papel vegetal 180 gramas, tá bom? Esse vegetal eu comprei no Mercado Livre. Então tá aí, eu vou mostrar pra vocês a pastinha dos moldes, ela tá na descrição pra vocês baixar, e tá tudo certinho. Tem o molde do convite pra vocês fazerem a arte, do grande e do médio, tem a medida pra imprimir na descrição, aqui embaixo, tá vendo? Está aqui a medida pra imprimir, só clicar nele, fazer a arte, e depois imprimir. E tem essa versão que eu fiz aqui, ó, é limpo e também com os dizeres, um dia mágico está chegando, comemora, pra vocês montar a sua arte, caso vocês queiram fazer igual que eu fiz, tá bom? E também tem os envelopes, o grande, a impressão está aqui, ó, vai caber só um por folha, e o médio vai caber dois, e tá as dicas de impressão aqui. Tá vendo que tá PNG? Aí você tem a opção de imprimir tanto no Color Plus, no Vegetal, no Craft, no Verger, ou fazer estampado. Aí vai de acordo com o gosto do seu cliente. E claro, tem a versão Studio, ok? Então vamos lá, eu já cliquei aqui no meu Photoscape, e cliquei no convitinho. O molde, como eu falei pra vocês, do envelope, está dessa forma em PNG. Eu não vou fazer arte nenhuma no envelope, porque eu vou imprimir, vamos supor que eu vou imprimir numa folha lisa, sem arte, sem nada. Aí você tem a possibilidade de mudar somente a cor de linha, pra ficar melhorzinho. Então vamos embrir o cor, colorir, e escolher uma cor de linha mais suave. Eu vou escolher o cinza, se eu não quisesse tão escuro, eu poderia vir no amarelo. Certifique-se de que o nível esteja em 100%, vamos no outro amarelo, 100% pra mudar de cor. Porque se não estiver no 100%, não vai mudar a cor. Ok, agora eu posso voltar lá e colocar o cinza mais clarinho. Por isso que eu coloco o amarelo. O amarelo puxa todas as cores da paleta. Aí eu posso vir nesse cinza. E olha, vai ficar um tom mais claro, ok? Mas eu não vou mexer nisso, vou cancelar, desfazer tudo e voltar na cor original, que é o azul. Tá, aí tá as artes aqui, né? Se vocês quiserem editar. E também ele em branco, pra você escrever qualquer coisa. Eu vou mostrar aqui no Google, há muitos modelos pra você pegar de exemplo, né? Não copiar, pegar de exemplo, fazer alguma amostra parecida, pra mostrar pro seu cliente. É só pesquisar aqui no Google, convite envelope arredondado. Olha esse, que lindo. E só montar a arte. Vou montar uma arte parecida com isso daqui, porque eu já tenho esses papéis. Vou clicar aqui no grande. Esse aqui, ó, no médio. E vamos começar por os elementos. Aí, como eu falei, cada um faz o seu. Não tem necessidade de fazer igual. Eu vou pesquisar como menu, porque eu já tinha feito algo com aquelas estampas do menu casamento. Ó, tá vendo? Eu esqueci a marsala, com as cores marsala, ó. Ok? Isso aqui já tá disponível pra vocês aí em algum dos vídeos anteriores. No vídeo do menu centralizar. Deixa eu voltar aqui. Ó, é o mesmo papel. Mesma coisa. Posso usar esse. É só um exemplo, tá, gente? Hum, deixa ele aqui do lado. Eu só salvei esses três modelos. Ó, esse aqui. Viu que lindo? Eu vou só dar uma olhadinha como que ela fez. Ó, ficou bem bonitinho. Eu não vou escrever nada, eu só vou posicionar. Dá um mais. Poderia até diminuir, tá? Dá um mais aqui. É, rodar 180 gramas, graus. E colocar aqui do ladinho, aqui embaixo. Tá? Se você quiser escrever alguma coisa. Isso aqui é só pra exemplo. É, vou deixar... Mudar a cor, a fonte, né? Algumas fontes não funcionam aqui no Photoscape, tá, gente? Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Como eu falei, apenas para exemplo. Ok? Só pra eu mostrar a parte de impressão. Salvar como? Sempre salva com um novo documento, né? Pra vocês não perder o original. Coloquei um. Então, é isso. Já está pronto. Vamos agora imprimir, imprimir. E vamos ver as medidas, né? Do convite que você fez. Em tesoura. Você fez esse daqui, que é o modelo médio. Ó, 135 vezes 90. Tá? Ok. Pronto. Como eu falei, vai caber quatro. Vamos colocar retrato. Vamos tirar esse intervalo pra gente fazer um corte reto. E deixar a linha. Traçar uma borda. Pra que a gente enxerga a linha onde a gente vai cortar. Ok? Vamos só dar uma olhadinha na arte, ó. Tá vendo? Essa arte aqui é branquinha. Não tem nada em volta. Já que eu fiz, eu fiz com uma linha grossa. Se você quisesse fazer essa linha, você poderia. É, aqui em imprimir, você vai pesquisar, né? A pastinha onde você salvou o convite. E já jogar pra cá. Ó. Você joga as quatro, né? Como eu falei, tem a linha. Se você imprimir sem essa linha, você não vai saber cortar. Então, coloca essa linha. É uma linha bem fininha, que ajuda muito na hora de imprimir. E coloca pra imprimir na sua impressora instalada. Ok? Nas configurações do papel que você estiver usando. Agora, pro envelope, vamos lá ver. Ó. É o médio. Lembre-se sempre do tamanho do que você fez a arte. É o médio. Então, a arte do médio. O... Deixa eu ver. Aqui, ó. É 140 vezes 185. Vamos lá. 140. Vezes 185. Ok. Vamos excluir tudo que tá aqui na área, né? Sim. Vamos girar. Paisagem. Sempre você coloca retrato e paisagem pra ver qual cabe mais. E vamos pegar o envelope médio. Esse é o grande. Esse é o médio. Arrasta. E arrasta. Aí é só imprimir no seu papel de preferência. Cortar. Vim cá. Vim que sempre com as linhas pra dentro, né? Pra uma hora que você encaixar o convite. Não precisa colar o convite. É só encaixar por cima. Encaixar o convite e fica escondidinha as linhas. Não fique pro lado de fora. Aí você monta seu lacinho e faz um convite bem bonito pro seu cliente. Tá bom? O vídeo foi esse. É só mais pra disponibilizar os moldes e falar um pouquinho das medidas. E você fazer um trabalho bem bonitinho. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.